Cê tá no Zé, Cê tá no Zé, Cê tá no Zé, Cê tá no Zé, ela Cê tá no Zé, 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 Mulêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Cetano Zé, Cetano Zé, Cetano... Aê, Cetano Zé, mulher, vai! Cetano Zé, Cetano Zé, Cetano Zé, Cetano Zé, Cetano Zé, Cetano Zé... Vai, caralho, vai, vai, vai! Cetano, Cetano, Cetano... Aê, só é brabo, hein! Cetano, 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 Cetano... Ela gosta de jogar, você sabe como é! Ela tem um amigo que é forte, o nome dele se chama Zé! Ela gosta de sentar, você sabe como é! Ela gosta de jogar! Aê, no meu mano Zé, vai! Cetano Zé, Cetano Zé, Cetano Zé, Cetano Zé, Cetano Zé, Cetano Zé... Vai, caralho, vai, vai!